O MG Record agora mostra outra invasão, outra invasão, mas é de um caso inusitado que vem da cidade de Araçuaí. Um cavalo foi flagrado por um circuito de uma câmera de segurança que gravou imagens do animal entrando em uma mercearia. O estabelecimento fica no bairro São Francisco. Tudo aconteceu no início dessa semana, mas a divulgação só veio a público agora. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, o cavalo aparece na entrada do comércio e depois o comerciante tenta espantar. Mas o bicho anda lentamente, olha só, ele anda lentamente pelo corredor e chega até a parar por alguns instantes. Mas na sequência ele é retirado pelo comerciante sem causar qualquer tipo de estrago ou ferir alguém. Música Obrigado.